E olha, passou a vigorar hoje temporariamente em todo o estado de São Paulo a fase vermelha. A medida segue até domingo. Neste período, apenas serviços essenciais podem funcionar. A medida é para evitar o avanço de casos de covid-19 e um colapso no sistema de saúde. Com isso, só podem funcionar os serviços essenciais, como mercados, farmácias, padarias e postos de combustíveis. Fica proibido o atendimento presencial em shoppings, lojas, bares, restaurantes e academias. Na segunda-feira, as cidades voltam à fase amarela da quarentena.